Olá, mais uma vez estou com vocês com o programa Fala Mãe da TV Evangelizar. Hoje com o tema árvores, pulmões do nosso planeta. Eu tenho certeza que vocês vão experimentar algum dia segurar as narinas e ficar sem respirar. É impossível. Como ficar sem o ar? Nós estamos aqui nesse ambiente maravilhoso, cheio de árvores. As árvores são responsáveis também pela nossa vida. Como respirar sem o trabalho que é realizado através delas, pelo sistema da fotossíntese. E olhando dentro das nossas casas, como as árvores nos auxiliam. Ué, Ana Maria, irmão, auxilia de que jeito? A árvore dentro de casa? Claro, os móveis da nossa casa, a cama que nós dormimos, as cadeiras que nós sentamos, a mesa. Tudo é madeira e vindo exatamente das árvores. As árvores também produzem para nós alimentos. As árvores, as plantas menores, como laranjeira, jabuticabeira, abacateiro, limoeiro, são alimentos para nós. As árvores são comemoradas no dia 21 de setembro, exatamente pela importância que elas têm na nossa vida. Como viver sem árvores? Imaginemos um mundo com casas bonitas, praças bonitas, mas sem nenhuma árvore, sem nenhuma planta, não teria sentido. Nós respiramos exatamente porque Deus colocou essas maravilhas na nossa vida. E a árvore é que faz com que nós respiremos esse ar gostoso, renova os nossos pulmões. É por isso que no início eu disse pra vocês que as árvores são os pulmões do nosso planeta. Como ficar sem respirar? Como respirar sem pulmões? É por isso que 21 de setembro, nesse dia da árvore, nós dirigimos o nosso coração cheio de gratidão ao nosso Criador. Que criou exatamente da forma perfeita tudo aquilo que nós necessitamos. E que todo o ar que entra em nós possa sair realmente em forma de amor, em forma de agradecimento. Para que ao olhar cada árvore, nós sintamos a presença de Deus na natureza que é tão maravilhosa. Um beijo lindo no seu coração. Que Deus abençoe e Maria o proteja sempre. Até lá!